Quis evitar teus olhos Acho que é bobagem a mania de fingir Negando a intenção, essa não Quando certo alguém cruzou o teu caminho Te mudou a direção Chego a ficar sem jeito Mas não deixo de seguir A tua aparição Quando certo alguém desperta um sentimento É melhor não resistir E se entregar-me, dê a mão Vem ser a minha estrela Complicação tão fácil de entender Vamos dançar Ir à madrugada Inspiração pra tudo que eu viver Quando certo alguém desperta um sentimento É melhor não resistir E se entregar-me, dê a mão Vem ser a minha estrela Vem ser a minha estrela Complicação tão fácil de entender Vamos dançar Luzir à madrugada Inspiração pra tudo que eu viver Vem ser a minha estrela Vou viver Vou viver Vou viver Vou viver Quando certo alguém desperta um sentimento É melhor não resistir E se entregar A minha estrela 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 E se entregar-me, dê a mão Você apareceu me fazendo rir Do que aconteceu e de medo odeio Tudo ao meu redor, só assim enxerguei Que agora estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É um hábito de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que age em calor Você é a tradução do que é o amor E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mar partiu Vi que algo em mim mudou No momento em que quis Ficar junto de ti E agora sou feliz Pois me tenho bem aqui Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida É meu abrir de olhos no amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que age em calor Você é a tradução do que é o amor A esperança que age em calor Você é a tradução do que é o amor Você é a tradução do que é o amor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ah, menina pura como a flor Sua boneca vai quebrar Mas viverá o nosso amor O nosso amor Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao seu e sofre como eu Por que fazer chorar assim a quem lhe ama? Se você pensa em fazer Chora a quem lhe quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Que amar é bom demais Não joga o amor ao léu Meu coração que não é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que só lhe quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis Jogou ao léu Meu coração que não é de papel Não é O meu coração que não é de papel Não é O meu coração que não é de papel Estou guardando o que há de bom em mim Para lidar Para lidar Quando você chegar Toda a ternura Do meu amor Estou guardando pra lidar E toda vez que você me beijar A minha vida Quero lhe entregar Mas quando eu De perto me olhar Não sei se vou poder falar Grande demais Foi sempre o nosso amor Mas o destino Mas o destino Quis nos separar E agora Que tá perto O dia de você chegar O que há de bom Vou lhe entregar Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Estou guardando o que há de bom em mim Estou cantando o que há de bom em mim You never know how much I really love you You never know how much I really love you Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Closing, let me whisper in your ears You never know how much I really love you Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Closing, let me whisper in your ear Do you want to know a secret? 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 Do you know a secret? Do you know a secret? Do you want to know a secret? Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E eu vou dizer as onlyas palavras que eu sei Que você vai entender A minha missão E eu vou dizer as onlyas palavras que eu sei A place left, forget the best Confuse me, cry your hand Don't be cruel To all that soup I don't want to want a lover A baby's just you You know Let's walk up to the bridge Let her say I do And then you know you have me And then you know that I have you too Don't be cruel To all that's true Well, why should we be a part I really love the gravy cross on my heart But this thing I just can't have a view This thing I just can't find a way I am pretty Crazy little thing Call her This thing Call her It cries Like a baby And I'm green all night It's sweet Yeah, it's hot It shakes all love Like a telephone She can't like it Crazy little thing Call her That kiss my baby Música Oh, Michael, let's play! I've got a week who I relaxed, got hit, got on my try, take a back seat. Get tight, take a long ride, I'm a motorbike, get you ready? Crazy little thing, call it. I'm close there, call it, I just can't handle the industry. Call it, I just can't hide away. Ready? Crazy little thing, call it, crazy little thing, call it. Crazy little thing, call it, scares the little thing, call it. guitar solo 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 Ooh, 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 ooh. It's nowhere, never can hold me tight Kiss me, my darling, in my tonight Tomorrow will be too It's nowhere, never, my love When I first saw you, where first minds are tender To lose, to lose, my soul surrender I spend a lifetime, waiting for the lifetime Now that the meantime's here at last It's nowhere, never can hold me tight Kiss me, my darling, in my tonight Tomorrow will be too late It's nowhere, never, my love, one way Just like a woman, when the crying ocean If it was too late And the sweet little shit No one else is too late Oh, who knows, when we meet again It's nowhere, never can hold me tight Kiss me, my darling, in my tonight Tomorrow will be too late It's nowhere, never, my love, one way It's nowhere, never, my love, one way It's nowhere, never, my love, one way Thank you Thank you And the one who ever held you Will tell the way I'm feeling And the one who ever wanted you Will try to tell you what I'm feeling inside The only things I ever wanted The only things I ever wanted Was the feeling that you had been thinking The only one you ever thought about Wait me to get you see That I, one of all of the stars Straight into your eyes That I, I feel you I hope you comprehend I hope you comprehend I hope you comprehend Oh yeah! For the man who tried to hurt you For the man who tried to hurt you He's explained the way I'm feeling For all the jealousy I caused you That's the reason that I'm trying to hide That's the reason that I'm trying to hide As for all the things you taught me It saves my future, it's a clearer than make sure You never know how much you hurt me To stay a minute again to see That I, when I fall from the stars Straight into your eyes That I, I feel you Cause I hope you comprehend I hope you comprehend I hope you comprehend Oh yes I do Oh yes I do Amém. E vamos fazer a saideira. Daqui a pouquinho tem a lã, um fé pra vocês. Bora lá, cowboy, esse a gente nunca tocou. Veio feito nuvem numa ventania. Cheia de paixão, tarde de verão. Chuvia entrou pelos meus poros. Sutil e tão fulgaz. Fera fugitiva numa tentativa de paz. Relaxou meus nervos. Sentimento alado. Sentiminar na pele e transpirar de leve pecado. Entrou pelos meus poros. Relâmpago e viril. Rajada de vento em beijos turbulentos. Seduzir. Navegar teus sonhos. Regar teus sentimentos. Ovalho de amor. Cor de pensamento. 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 Relaxou os meus nervos Sentimento alado Sentir minar na pele Transpirar de leve Pegado Entro pelos meus poros Relâmpago e viril Rajada de vento Em beijos turbulentos Seduziu Navegatei os sonhos Regatei sentimentos O quadro de amor Flor de pensamento Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão Navegatei os sonhos